Não há dúvidas de que isso é obra do Arte Iladir e seus servos. Eles devastam a terra como uma praga insaciável, subjugando ou destruindo tudo em seu caminho. Chegou a hora de heróis como você. Depressa, os aldeões precisam de sua ajuda. 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 Depressa, as levas são notificadas. Depressa, os aldeões precisam de sua ajuda. Depressa, os aldeões precisam de sua ajuda. Depressa, os aldeões precisam de sua ajuda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.